O Evangelho que nós iremos acolher é Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os sinais que aprenderemos hoje são Meditar, Reino de Deus, Parábola, Palavra. Meu irmão, minha irmã, neste domingo, a riqueza da palavra de Deus, que vem ao nosso encontro, nos fala sobre a necessidade de acolhermos o reino de Deus em nossa vida. E Jesus usa de parábolas um gênero literário, um jeito de explicar, contando alguma história, para que as pessoas pudessem compreender. Ele faz comparações. Ele compara o reino de Deus com uma semente lançada na terra, que germina, que solta ali as suas folhas, depois as espigas, depois os grãos, e o homem vai lá e colhe. Pronto, chegou o momento exato. Ele faz uma comparação com o grão de mostarda, uma pequenina semente, mas que lançada na terra, germina, se torna maior das hortaliças. O reino de Deus, meu querido, minha querida, é esta palavra lançada em nosso coração e que deve produzir o seu fruto. Como é que nós estamos acolhendo a palavra em nossa vida? Será que o nosso coração está sendo um terreno fecundo para a palavra de Deus? Como é que ela está germinando? Ela não pode germinar em meio a ervas daninhas, em meio às pedras, em meio a tudo aquilo que sufoca, que não deixa com que ela cresça. E o que é isso que são espinhos, pedras, de outra parábola que Jesus fala, usando esta comparação? O que são essas coisas que impedem que a palavra de Deus possa possa crescer, germinar, possa produzir o seu fruto em abundância? São os nossos pecados, as nossas misérias humanas, as nossas incoerências tantas, de quando nós não assumimos o nosso batismo, de quando nós não abraçamos verdadeiramente a nossa vida cristã, não a colocamos em prática. Nós estamos perdendo a oportunidade de que o reino de Deus aconteça em nossa vida, de que nós possamos acolhê-lo a cada dia. O reino de Deus, os céus, que nós esperamos um dia, não vai acontecer somente depois da nossa morte. Ele começa no aqui e no agora de nossa vida, com o nosso jeito de ser e de viver, fraterno, cristão, com sensibilidade, com amor ao próximo. Que este domingo nos fortaleça, que Deus nos fortaleça, Jesus nos fortaleça com a sua palavra, para que a nossa semana seja muito abençoada e ao longo dela nós possamos anunciar o reino, nós possamos acolher sementes, nós possamos fortalecer a vida dos nossos irmãos e irmãs com uma mensagem boa. Que Maria, a Mãe de Jesus, nos ajude, para que assim seja. Amém. Amém.